Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje vamos destacar o dia 27 de março de 1941. Neste dia, Adolf Hitler adiava o início da invasão alemã da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa. A operação, inicialmente prevista para começar no dia 15 de maio, era adiada para o final de maio, devido a situação instável nos Balcãs, com destaque para o golpe de estado na Iugoslávia, que tinha resultado na saída inesperada daquele país do eixo. Com a Iugoslávia fora do controle, e com os italianos perdendo vergonhosamente a guerra para os gregos na Albânia, Hitler temia que em breve, a região dos Balcãs estivesse repleta de soldados britânicos. Algo que colocaria em risco, o seu avanço em direção ao interior da União Soviética. O que aconteceu com a Iugoslávia? Esse adiamento da Operação Barbarossa, seria apenas o primeiro de muitos outros, resultando no atraso do início da invasão alemã, em 7 semanas. Para muitos especialistas, essas 7 semanas, foram cruciais para Stalin, conseguir formar uma defesa coesa a volta de Moscou, impedindo assim, a sua conquista em dezembro de 1941. Nesse mesmo dia, Hitler ordenava a invasão militar da Iugoslávia, com o objetivo de derrubar o novo governo, restaurar o governo anterior, e manter o país oficialmente ao lado do eixo. Música